Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, eu sou o Tobrano, você está assistindo o vídeo de Magic Hoje eu quero fazer uma pistolagem aí com relação ao negócio de Marte das Máquinas Mas antes de fazer a pistolagem, não deixe de se inscrever no canal, de dar o joinha Segunda-feira começando, tá, vamos começar bruto Essa semana tem pré-release de Marte das Máquinas, mas o mais importante é que eu vou ver o filme do Super Mario E é, enfim, e é engraçado, né, porque eu estou vendo as críticas, enfim, os comentários, né A crítica de cinema está odiando o filme, e o público em geral está amando E eu fiquei pensando assim, vocês querem que eu comece a fazer as rabugices de review de filme? Eu posso fazer, eu não vou seguir muito a linha de crítica de cinema Embora eu seja uma pessoa que normalmente é chata na avaliação de filme Eu não gosto, em geral, quando eu vou no cinema, eu gosto de uma história bem legal Porém, porém, eu acho que está faltando bom senso a crítica de cinema Ela é geralmente crítica de cinema, né, de cara meio mal amada, né Mas filme de Super Mario é uma coisa que... É exceção Tipo, nunca nos Jogos do Mario tiveram histórias grandes E eu acho justo o filme ser uma coisa mais nostálgica Que enfoque mais nos aspectos do jogo mesmo Eu acho que tem que saber a hora que o filme vai priorizar ter uma boa história Eu acho a hora que o filme vai ser um pouco mais de fanservice mesmo E eu vou confessar a vocês que eu vou assistir o filme do Mario querendo nostalgia Entendeu? Então eu acho que tem que saber separar isso Querer pagar de intelectual, coisa de babaca, entendeu? Então, e crítica de cinema em geral, são raros os que eu dou o valor que eles falam A maioria é gente que simplesmente é incompetente para fazer alguma coisa de útil Então, simplesmente Querem parecer que são superiores às outras pessoas dando uma opinião Se é para dar opinião, tem que ser honesta E na pistolagem igual eu, pô Você vai falar groselha, tem que falar com propriedade E aí, hoje o que ele vai falar nesse vídeo? Bem, não deixa de comentar se você acha que eu deveria fazer É, análise do filme do Super Mario Se vocês quiserem, comecem, eu faço esse negócio muito doido aí Né? É Marcha das Máquinas Vai lançar agora Quer dizer, na verdade vai pré-lançamento agora nessa sexta-feira Dia 14, né? Se eu não estou enganado E na outra semana é o lançamento da coleção Como eu era de se esperar Por sinal, eu tenho kit ainda de Commander Tem um Corre porque vai zerar É o meu inglês, tá? Enfim Mas Cara Assim A coleção é muito boa Eu Acho Que nova Fyrex em cards Eu acho um pouco melhor Mas Marches é bem interessante Tem bastante carta legal Mas a gente já vem falando Já era esperado Que essa palhaçada Que eles fizeram De ficar divulgando Seu dos Anéis E aí Mal na sua coleção Tem esse Aftermath Que eu não sei nem como é que eu vou abordar Esse assunto Enfim Já tem pré-ordem De Aftermath E eu estou um pouco cansado De gente ficar me pedindo Produto De Nem Ó Não é nem de Estou até passando a mão na testa Pra você ver É Não é nem de Senhor dos Anéis De Commander É Commander Master Falei Cara Eu não vou ficar Dando preço de algo Que não tem tabela Mano Porra Sabe Isso aí Tá errado Mano Tá sendo ansioso Mano Tu tá pedindo pra tomar fé A pessoa ansiosa Assim Tende A se ferrar Então Segura tua onda Pô O produto é lá No segundo semestre Mano Pô Vão com calma Tem um produto bom aí Aí você vai comprar um produto merda Porque tu não Porque você não quer esperar Entendeu Tu não sabe Seu produto Não tô falando que o produto vai ser a merda Mas tu Às vezes acaba acontecendo isso O cara fica lá Enchendo O produto Aí chega lá O produto é uma bosta E o produto Que era bom Ele deixou passar a oportunidade De pegar Isso aí acontece Mas assim Tem uma coisa Que eu sou obrigado a falar Que eu não gostei Em marcha das máquinas Você tem Toda a liberdade De discordar de mim Entendeu Conta que você entenda Que se está errado Eu sempre certo Sacanagem Mas enfim Eu detestei Eu detestei Esse lance Das batalhas Na moral Não é um direto O que importa Pô Eu achei a merda Na moral Primeiro assim Tipo Tem que ter ideias novas Tudo bem Mas tem ideias novas Que são muito boas E tem ideias que Eu acho assim Na moralzinha Tem um Eu vou ser Eu não sei se eu vou estar sendo radical Mas eu acho Que no construído Não fala comando Não Comando é A gente sabe Que muita coisa joga É no construído Eu acho Que eu só consigo Enxergar Duas batalhas Dessas todas Aí jogando Tem uma Terceira Talvez Aquela Colhera preta De seis manas Que tu pode escolher Entre legendária Entre legendária É bacaninha Aí tem uma branca Que Eu achei ela bem Ela destoa muito Das outras Eu acho Ela é rara Se não me engano E tem uma Que faz um efeito Parecido Final da devastação Que também legalzinho Lá E já tem o combino Da galera especulando Com o Vampire X Mate Beleza Então aí Vou ser mais razoável Três Três O resto Esse negócio Se você fazer algo Que o problema Todo é o seguinte Sabe Eu que Sabe Porque eu não Vou dizer Enumerar vários fatores Porque eu não gosto Primeiro simples Eu detesto Carta Que pra ela Funcionar Ela vai Ela pra ser efetiva Ela vai ter Uma condicional Que é complicado Que ela é Contraproducente O que você tem Que fazer no jogo E batalha Basicamente isso Tu tem que dar Dano pra ela Girar Basicamente Muito boas Ainda tem o risco As vezes Nem jogar muito Então as poucas Que vão Ter potencial De fato De jogo São aquelas Que a parte Da frente É muito forte É muito efetivo Tá Mas Isso já Faz eu não gostar Segunda questão É o seguinte Óbvio Template é uma merda Meu irmão Caraca Maluco A carta Vinha assim Maluco Que as pessoas Provavelmente No jogo Físico Talvez Vão Acabar Evitando Ela tem Uma coisa Que estraga Demais E faz Uma diferença No médio Que as vezes As pessoas Subestimulam Isso A forma Quando é Feita Ela Denuncia Pro teu Oponente Que você Tem Esse tipo De carta Na mão Isso é Bem bosta Porque se vai Usando ela Original Claro Vai usar Aquelas Proxy Pra Deixar A carta De fora Mas Eu acho Isso Cara Eu não gosto Desar Proxy Mesmo Sendo Proxy Permitida Pra jogar Mas Cara Sei lá Eu achei Muito bosta Esse negócio E Enfim Essa Questão De Dela As vezes Muitas vezes Não funcionar Porque tu tem Que fazer Contraproducente O layout Da carta Que eu não Gosto Muito Dessa Coisa Que Sai Um pouco Do normal Igual As cartinhas Duplas Também Você vê que Raras Joga Até hoje Acho que Fire and Ice É a única Que joga Modern Por exemplo E gerar Essas cartas Não jogam Tem umas exceções Na história Mas em geral Eu não sou muito Fã Não Tem gente Que gosta Mas Essas Essas Invasões Eu Não Desceu Cara Não Desceu E Enfim Né Tem Muito Restrito É a Qualidade Das Cartas Em geral De A maioria É Pra mim O downside Da coleção Entendeu Mas assim Tem o flavor E tal Cara É assim A congelo Com Assim A concepção De marcha Das máquinas É muito Legal Tirando Que Sei lá A forma Como Acaba A história Eu não Sei se Eu Curti Tanto Eu não Curti Muito Pra falar A verdade Mas enfim Mas assim Eu achei O ponto Fraco Da coleção Das batalhas Eu não sei O que vocês Pensam Se vocês Gostaram Pode Todo Não sei Se é obrigado A concordar Comigo Né Mas Não é Uma Tipo De Carta Que me Anima A ter Que é Muito Esquisito Escaso Como é Que quando Um S Fica Muito Esquisito Né Muito Longe Do que Está Acostumado Com Essa Carta De Médica Acaba Sendo Um Pouco Boomer Preferindo Algo Mais Tradicional Até Que eu Fico Feliz Quando Vem As Cartas Code Frame E Tal Tem Jeito Não Magic Tem O Lado Boomer Dele E Eu Sou Boomer No Magic Não Tem jeito E É Isso Galera Não Deixe Se inscrever No Canal Deixar Joinha Deixar Opinão De Vocês A Gostam Ou Não Dessas Batalhas Diz Aí Por Que E Vamos Lá É Isso Até A Próxima 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 Próxima